Olá, meus amigos! Ah, agora o cara é internacional. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, como muitos de vocês já sabem, e eu também já falei no último vídeo, no último mês eu fiz uma viagem para a Europa, uma verdadeira viagem dos sonhos, que foi completa. Conheci os pontos turísticos, fui em restaurante legal, fui em vários eventos de show, de jogo de futebol, e é claro que não poderia faltar também um pokerzinho na viagem, né? E esse é o assunto desse vídeo. Lá nem sempre pode filmar as mãos, como eu faço aqui no Brasil, mas eu, na medida do possível, tentei trazer para vocês aqui um pouco de experiência que eu vivi lá, em relação ao poker. Se você quiser se aprofundar sobre o que eu fiz na viagem, lá no meu Instagram eu postei diariamente vários vídeos, várias fotos, mostrando o que eu fiz, deixei algumas dicas também. Então, se você ainda não me segue, já segue lá. Se você também é novo por aqui, fico com o convite para você se inscrever no canal, espero que vocês gostem, e se assim for, já deixa o like também, beleza? Então vamos conferir como é que foi essa jornada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dan 10 Poker Vlog. Essa não foi minha primeira vez jogando poker na Europa. Em 2015 eu estive em Barcelona, joguei um torneio no Cassino Barcelona, em outra viagem muito especial que eu até cheguei a conhecer o Neymar e o Messi. Dessa vez, a cidade que eu mais joguei poker foi em Berlim. Berlim é a capital alemã, uma das maiores cidades da Europa, e cara, eu te garanto que se você for lá, você vai até perdoar o 7 a 1. Que cidade incrível. Eu fui com a expectativa baixa para lá, e talvez até por isso eu tenha me surpreendido tanto. Ao mesmo tempo que é uma cidade cheia de história e monumentos antigos, e com energia diferente até mesmo por conta da guerra, ela tem vários prédios, lugares fantásticos e tecnológicos, que faz com que Berlim seja uma capital ao mesmo tempo moderna, histórica, e bem cosmopolita, do jeito que eu gosto. Eu fiquei hospedado num hotel na Alexanderplatz, que é uma região bem boa e, para a minha sorte, tinha um cassino bem próximo. Para ilustrar melhor um pouco da cidade, eu gravei o caminho desde a saída do meu hotel até chegar no cassino. Percebam que é uma região bem movimentada, bem iluminada, tudo muito grande, uma cidade que também não dorme. O pessoal fala que São Paulo é uma cidade que não dorme, e, cara, Berlim não está muito diferente não, viu? Especialmente nessa região. Tem muita gente, bares, restaurantes. E logo ali, ó, já cheguei no cassino, que em alemão se diz Spielbank. Cara, o alemão é muito difícil de falar, não dá para entender nada do que os caras falam. Tem diversas unidades espalhadas pela cidade, essa que eu fui, a da Alexanderplatz, e no dia anterior eu até tinha ido já com minha namorada para conhecer, e jogamos um cashzinho. Ela saiu feliz porque ganhou cerca de uns 20 euros, e eu também dei uma forrada de 120 euros na mesa, que a blind era 1 euro. Já no dia seguinte que eu fui filmar, não tinha vagas na 1, então eu entrei na 1, 2 com cacifre de 200, e se eu não era o menor, era um dos menores stacks da mesa. Eu estava jogando bem tight, por dois motivos. Primeiro que eu estava um pouco pressionado pelo dinheiro, confesso que o dinheiro da viagem estava meio contado ali, o que não é o ideal, né? E segundo, porque o field dessa mesa estava bem melhor que o do dia anterior. Então eu estava, primeiro, conhecendo os jogadores, e uma prova disso é essa mão, esse Ais e Dama, o TG deu um raise, os tamanhos de apostas lá eram bem altos, como vocês podem ver, ele já fez 16, então eu não quero tributar para tomar 4-bet, joguei de flat aqui do low jack, e o high jack, o cutoff e o button também deram call. O cutoff era um recreativo que estava cheio de fiches, sei lá, devia ter uns 2 mil euros, daquela estrela, né? Eu acho que eu estava na mesa principalmente por conta dele, porque ele jogava bem para frente e não tinha muita noção do jogo. Então, 5 jogadores veem o flop, que já tinha 83 euros no pote, e o legal é que jogadores de diversas nacionalidades, né? Flop A e 7-7 com flush draw em ouros. A ação do agressor inicial, que era o TG, foi de check, e o mais normal aqui é o betar, né? Contra 4 jogadores, que era o negar a equidade dos flush draws. Mas essa é uma mão que não precisa de muita protection, ainda tem a Dama de Ouros, e principalmente por aquilo que eu falei, o cutoff era um loucão, então eu queria pegar ele. Além de, claro, controlar o pote, minimizar as perdas caso alguém tenha o 7. Todos checaram, o turn é um 8 de copas, o TG novamente dá check, e agora eu tenho uma aposta bem clara aqui. Eu tomo call de flush draws, de draws pra sequência, como 9-10, o 8 pode me dar call, o Asis piores que checaram, então eu já quero inflar o pote aqui. Eu opto pela size de meio pote, aposto 44. Poderia até ter feito uma size maior, pra cobrar um preço mais caro dos draws. O hijack imediatamente, a minha esquerda ficou na pensativa ali, por uns 20 segundos, mais ou menos. E ele resolveu optar pelo call. Já os outros jogadores, o cutoff, que era o meu alvo, foldou, o button também, assim como o TG, desligou a mão. Então o river é pra 2, eu tava bem decidido a ir ao win, já que a SPR tava menor que 1, ou seja, o meu stack era menor que o pote de 171 euros. Porém, a carta foi uma das piores possíveis pra mim, um 6 de ouros, que completa sequência, completa flush, e também faz foldar as mãos, piores caminhas que eu esperava tomar um call, que seria um As pior, ou bluff catchers, como um par de 9, mas que agora, por uma aposta de ao win, foldaria no river. Então eu dou check, pra avaliar a ação do oponente, e tomar minha decisão. E de novo, ele pensa por mais um tempo considerável, era notório que ele era um jogador pensante, que entendia do jogo, não era um recreativo qualquer, e ele acaba decidindo fazer uma aposta de 204 euros, me colocando em a unha. Ai, que sick. Bom, nesse cenário eu não consigo ver nenhuma mão que eu esteja à frente, os ases piores, não apostariam nesse river, e as demais mãos, os draws completaram, com esses 6 de ouros, tanto a sequência como o flush, ele pode apostar sim, o 7, que é a trinca por valor. Então a única mão, que talvez, ele pudesse jogar dessa forma, que eu esteja ganhando, é um 5 e 6, que tinha duas pontas no turn, e resolveu transformar, o 6 em bluff, no river. Eu dou mais uma conferida ali, nas minhas cartas, né, um sentimento ruim, tanto que eu tinha runado bem, no dia anterior, esse dia não estava, as coisas não estavam fluindo para mim, e eu não tinha pegado nenhuma mão de valor, e na primeira vez que eu pego, eu, crio até um pote interessante, mas acabo tendo que largar nesse river. De qualquer forma, eu penso bastante sobre a mão, para agir de forma racional, não agir ali, baseado na pressão do dinheiro, mas eu acabei chegando à conclusão, que a melhor jogada seria o fold, e de fato fiz, foldei a mão, e economizei umas fichas, já que o vilão tinha par de 7, e tinha feito uma quadra. Eu continuei jogando, de maneira bem tight, se envolver em praticamente, de uma mão. Nessa próxima, que eu trouxe para vocês, eu estava no botão, com o Dama Nova Suited, jogador do cutoff, que era um indiano, bom jogador também, e relativamente agressivo, dessa vez optou por, entrar de limp, não era jogada comum dele, e aproveitando a minha imagem, dessa demonstração de fraqueza dele, partiu para o Antribet Light, com o meu Dama Nova Suited, é uma mão boa para jogar em posição, além dele, o Big Blind também pagou, e o flop traz Ice, Valete e Rei, com o Flush Draw de espadas, ambos jogadores checkam, e a ação chega até mim, apesar de não ter acertado nada, além de uma broca, para a sequência que seria o 10, o meu range representa, uma força que acertou, e conectou com esse board, então eu optei por fazer um C-bet, eu postei 18, que é um pouco menos de 2 terços, e é uma size que eu faria também, se eu tivesse uma mão como, Azidama, ou até mesmo dois pares ali, Azvalete e Rivalete, então eu realmente estou tentando representar essa força, para minha surpresa o Big Blind deu um insta-call, nem pensou, e o Cut-Off, que entrou de limp, para minha surpresa também deu call, eu não acredito que ele tenha as brothers aí, talvez um Az fraco, ou mesmo um Flush Draw de espadas, então eu já meio que desligo a mão, com esses dois calls, principalmente por o turn ter sido um ser de espadas, completando o possível flush, e ambos os jogadores podem ter esse flush, então eu torço para eles checkarem até mim, para eu poder checkar behind, e ver a sequência, mas o Cut-Off postou e eu foldei, e por falar em 6 de espadas, dessa vez ele veio parar na minha mão, uma outra carta que até conecta bem com ele, um rei de espadas, especialmente da minha posição, que era o Big Blind, torço para eu chegar em um preço bom, para eu poder completar, e ver o flopinho pelo menos, né? O jogador do MP entra de limp, já o lowjack, aumenta a aposta para 12, o Small Blind, os demais jogadores foldam, até chegar no Small Blind que paga, agora eu tenho odds ok, para ver com essa mão, do call, assim como o jogador que entrou de limp. Então o pot vai para 48 euros, flop com 3 jogadores, traz 8 damage 3, não acertamos nada além de um backdoor flush draw, não tem como eu pagar aqui se alguém apostar, mas a mesa roda em check, e o turn é uma excelente carta para mim, o rei de paus, mas se no segundo falar, eu vou de check, ainda não tenho certeza se eu tenho a melhor mão, estou perdendo para vários outros reis melhores, jogador do MP aposta 24, jogador do Small Blind paga, e apesar de eu não ter essa certeza de estar na frente, numa frequência boa, das vezes o meu rei vai ser bom, então eu resolvo conferir pelo menos mais um street, e avaliar a situação do river, já que tem alguns draws, alguns blefs na mão deles, então eu vejo o river que é um 4 de espadas, Small Blind checa, eu checo, o MP também checa, nessa situação eu imagino que o rei seja suficiente, e de fato era, puxei o spot com top pair. Depois infelizmente os jogadores mais fracos saíram da mesa, e sobrou 5 jogadores, apenas um dele era mediano, os demais eram bons jogadores, e eu não queria continuar numa mesa, onde eu estava impressionado pelo dinheiro, enfrentando bons jogadores, com um stack bem maior que o meu, então eu já estava decidido a sair, e entrar na mesa de um 1, aí eu falei, ah, vou jogar mais 3 mãos, na última das 3 mãos, eu peguei esse 9 e 10 suited, agora eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, o jogador tinha feito um straddle de 4, então eu do TG, dei um raise para 14, também não é porque o câmbio é desfavorável para mim, que eu vou deixar passar todas as oportunidades, a mesa estava com menos jogadores, eu estava com stack saudável, sua mão muito bonitinha, e com equidade robusta, então eu resolvi, soltar o braço dessa vez, até porque seria a minha última mão, mas acabei tomando um 3-bet, o Japinha, um excelente jogador, que estava shipado, ele subiu para 42, exatamente 3 vezes o valor da minha aposta, bom, me dá um certo receio, já que eu queria preservar o meu stack ali, porém, ele é um jogador agressivo, pode estar me explorando, e nessa faixa de stack de 100 blinds, o 9 e 10 suited é uma mão, que vai entrar no range de call, porém, especificamente nesse tamanho de apostas maiores, eu não tenho tanta certeza, ainda assim, eu optei por jogar de call, e levar para o pós-flop, apesar de estar fora de posição, e o flop é 10 valet 6, com duas cartas de ouros, acertamos o segundo, para ir, num bordo bem conectado, bem molhado, eu dou insta check, dando a ação para ele, que era o agressor inicial, e ele resolve cbetar, só que ele faz 26, esse tamanho de apostas, me chamou a atenção, porque é menos de um terço, e é um flop bem molhado, bem conectado, então acredito que as mãos, de maior valor, como dama-dama, rei-rei, azazes, gostaria de fazer uma size maior, para proteger mesmo, negar um pouco mais de equidade, então, me parece um aziz rei, aziz dama, que quer ver um turn river, por um preço melhor, ou até mesmo, um vala-vala, que trincou, quer estrear ao máximo, sem ceder cartas grátis, mas considerando, que existem 12 combos, de aziz rei, e 12 de aziz dama, e apenas 3 de vala-vala, quando bate um valeste no flop, existem grandes chances, de eu ter a melhor mão aqui, se a minha leitura estiver correta, então resolvo confiar nela, e vou ao win, de 136, e só de não receber um insta call, eu já fico feliz, e eu quero mais, é que ele foda mesmo, essas mãos que eu falei, aziz rei, aziz dama, porque apesar de eu estar na frente, ainda tem bastante equidade, ele me paga, eu dou showdown, eles não tem o hábito, de dar showdown aqui, quando tem a win, eles mostram só depois do river, pedi desculpas, mas já tinha mostrado, agora não tem como voltar atrás, o tânio é uma dama de ouros, agora ele já me passou a frente, com qualquer uma daquelas mãos, river é 4 de ouros, e ele de fato, tinha um aziz rei, acertei na leitura, mas perdi no baralho, agora sim, eu fui para onde eu estava planejando, para a mesa de 1 euro, dessa vez eu entrei, com cacifre de 100, que já estava sentado lá, jogando, e aprontando, a Anaísa, minha namorada, ela acabou se envolvendo no all-in, com o jogador da minha esquerda, que tinha a aziz, nessa hora eu ainda estava, meio receoso de filmar, eu não sabia se podia até agora, então eu estava meio que disfarçando ali, ela tinha aziz dama, flop deu bastante esperança para ela, 10 valet e 8, dando duas brocas, o turn não ajudou, o torcida parece que já estava querendo, que ela ganhasse, e o reino river salvou, salvou, essa mesa já estava bem mais tranquila, o nível estava bem mais fácil, tinha mais jogadores recreativos ali, um outro, já era melhorzinho de jogo, mas a média era bem tranquila, prova disso é a frequência de limps, então nessa mão mesmo, o jogador do TG entrou de limps, os demais foldaram, até a ação chegar até mim, com dama 10 off, do cutoff, mão com boas propriedades para o tribetar, exemplo daquele dama 9 suited mais cedo, também tem posição, optei pelo tribet, até porque eu não quero só pagar, e deixar o boot, então o small e o big, entrar também no pote, e dividir a equidade comigo, o small blind até, demonstrou um certo interesse ali, de jogar, perguntou o meu stack, quando eu tinha para trás, mas foldou, eu era novo lá mesmo, já o jogador do TG pagou, o dealer trocou as fichas ali, para facilitar o pote, tudo mais, eu dou aquela, conferida clássica na minha mão, e vamos lá ver o flop em heads up, o flop traz valente 9-5, com flush draw de paus, jogador da mesa, temos duas pontas, para a sequência, então faço uma c-bet aqui, como semi-bleph, posto 16, já consigo fazer ele foldar, alguns pares baixos e médios, também alguns ases fracos, além de crescer o pote, caso eu acerte, minha sequência, em uma das streaks futuras, mas ele não parece querer foldar, nesse primeiro momento, ele me dá o call, e o pote já começa a ficar, um pouco mais interessante, 58 euros, o turn, dobro 9, 9 de espadas, ele dá check de novo, agora eu não vejo muitas, mãos que me pagou, nesse flop foldando turn, então eu dou check behind, vamos ver o river, uns 6 de ouro, não completei a sequência, então eu só tenho o dama high, porém ele deu mesa, me dando a oportunidade, de levar esse pote, acredito que os novos, e a maioria dos valentes, também apostaria nesse river, então eu já descarto o range dele, mas ainda assim, eu estou perdendo, para algumas mãos dele, que não acertou nada, tipo, as x de paus, rei 10, rei dama, e essas mãos, eu consigo fazer foldar, a aposta pode ser baixa, já que o range dele, é inelástico, ou seja, as mãos que me dão call, me pagam independente, do tamanho da aposta, e as mãos que foldam, também foldam independente, do tamanho da aposta, então eu postei um terço, fiz 20, ele deu um insta fold, puxamos o pote, e demos uma crescidinha, no stack, e agora de novo, eu peguei nesse suited connectors, bonitinho, 10 valet de paus, estava no button, e os dois primeiros jogadores, a AG, UTG e UTG+, entraram de limp, e a Naiza, minha namorada, do MP, para mim, surpresa, jogando para frente, e deu um raise, porém um raise baixo, ela fez 4, e a ação chega até mim, bom, eu quero jogar em posição, eu tenho um edge, sobre esses jogadores, inclusive ela, coitado, resolvi aumentar a aposta, para 14, jogadores nas blinds, foldam, assim como o primeiro limper, e aí rolou um comentário, na mesa, que a gente era um casal, are you a couple, e tal, e o UTG+, perguntou, tipo, vocês são um casal, ah, então eu vou entrar, então, deu o call, e a Naiza, um pouco brava comigo, incomodada, com a tribeste, também deu o call, deixando 38, para trás, e o Pottk, já estava com 45, né, o flop, me deu duas pontas, dessa vez, para baixo, né, e ainda me deu um backdoor flush draw, o alemão, deu mesa, para minha surpresa, a Naiza pareceu, querer sair apostando, pensei, o que essa menina quer, né, o que ela está querendo fazer aqui, e ela realmente saiu liderando, aposta, novamente, uma, uma size baixa, né, cerca de 25%, fez 12, no Pottk 45, bom, eu tenho duas pontas, né, quero isolação, estou disposto a abraçar ela, primeiro, porque se eu perder, está tudo em casa, e segundo, porque vai que eu consigo fazer ela foldar uma dama, uma dama valete, alguma coisa assim, eu também, jogo a bomba para o alemão pensar, né, se quiser pagar, se quiser levar, leva tudo, o all in, ele dá insta fold, como estávamos só nós dois na mão, né, vamos fazer do nosso jeito, dando showdown, e chamando as nossas cartas, no caso, quem precisava chamar era eu, já que ela tinha a dama, nada no turn, 4 de ouros, ela com os braços cruzados, viu o river, que foi o 8 de paus, perdi para ela, e agora eu vou ter que escutar, olha a carinha dela, e aí me sobrou 20 euros, que eu preferi nem jogar, resolvi levantar da mesa, e tentar uma aventura diferente, né, resolvi ir para o tudo ou nada, e apostar na roleta, apostei na cor, no preto, que é mais ou menos um coin flip, e vou para o dobro ou nada, caiu no 22, que é preto, deu bom, e eu dobrei, bom, e o saldo final do dia ficou assim, me sobrou 40 euros, já para minha namorada, 132 euros, forradinha, que na conversão de ouro, deve dar uns 40 milhões de reais, mais ou menos, muito feliz por ela, que aliás, não consegui esconder a cara de felicidade, e eu ainda estava morrendo de medo de ser preso, por estar filmando ali, mas ainda assim, eu filmei o cash out, saindo aqui do cassino agora, pessoal, para mim não deu tão bom, mas teve gente que saiu forrada, enfim, foi o segundo dia que eu sei que viu, só de principiante, ou será que é habilidade, tem só 5 anos que eu estou com você, espero que seja habilidade, aprender a assistir no canal, ganhando em euros, e vocês, está colocando em jogo o seu teacher, então é isso galera, estamos escuros aqui, mas estamos em Berlim, então não tem perigo não, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, espero poder jogar outras vezes, em outros cassinos aqui na Europa, e trazer mais vídeos como esse, para vocês aí no canal, e eu realmente joguei em outros cassinos, dessa vez em Londres, que se tornou minha cidade preferida no mundo, Londres é sensacional, é linda, é incrível, é completa, não tem palavras para Londres, precisaria de um vídeo inteiro, só para falar dela aqui, o primeiro lugar que eu joguei, foi no Empire Casino, que fica ali na Leicester Square, região bem boa de Londres também, e é um dos cassinos que eu pesquisando, eu sabia que tinha um Poker Room, não tinha muitos torneios lá, eram mais cash, mas eu consegui encontrar esse, uma quinta à tarde, com baí de 78 libras, filmei um pouco do ambiente para vocês, ele tinha um limite de 32 jogadores, não poderia exceder, a estrutura não era das melhores, 10 mil fichas e 20 minutos de blinds, tinha um mural ali com alguns jogadores, uma coisa diferente em relação aos torneios do Brasil, é que lá tinha um embaralhador automático, já o ponto negativo, é que infelizmente, este era um torneio teste, então eles estavam literalmente, testando e treinando tudo, inclusive os dealers, bom, em relação aos vídeos, eu tentei fazer como em Berlim, de não falar nada, e só chegar com o celular na mesa, tentar não atrapalhar o andamento do jogo, mas dessa vez me chamaram a atenção, disseram que eu não podia fazer isso, precisava pedir autorização para o gerente, eu procurei o gerente, mas ele não estava lá, precisava mandar um e-mail, então infelizmente, o único registro que eu consegui de vídeo, foi dessa mão que eu foldei, tirei essa foto, desse all-in quadro, pelo que eu me envolvi, caçando bounties, mas infelizmente eu não puxei, nem o bounty, e nem as fichas, acabei ficando short, minha última mão foi um show de 10 blinds, com esse rei 10 off, encontrei um eyes e 8 suit, até acertei o rei no flop, mais um flush, me matou no turn, GG, ah, e o turn era tão bagunçado, que não podia nem dar rebuy mesmo, com menos dos 32 jogadores, paciência. Por fim, o último lugar que eu fui, foi o Hippodrome Casino, um dos mais tradicionais da Inglaterra, muito bonito, desde a parte externa, como lá dentro, várias opções de entretenimento, parte interna belíssima, belos restaurantes, eu não cheguei a comer lá, mas só de estar ali dentro, é uma sensação indescritível, o destaque vai para a Poker Room, que é completamente personalizado, do Poker Stars, e dessa vez, eu pedi autorização para filmar, já me negaram de cara, então, o máximo que eu consegui, foi essas fotinhas aqui para vocês. Para ficar marcado e registrado, não só na memória, mas também com uma lembrancinha física, eu mantenho a tradição, de trazer uma ficha, dos lugares novos, que eu conheço, que eu jogo, essa belíssima, do Hippodrome, está lá na minha coleção, assim como as demais também, dos outros lugares que eu joguei, em Berlim, inesquecível, cada ficha é uma história, galera. E por fim, o do Empire, também em Londres, fichinha roxinha. Então é isso, pessoal, infelizmente, eu fiquei um pouco limitado ali, em relação aos registros, porque realmente não é permitido, filmar nos cassinos lá na Europa, mas eu acho que deu para transmitir um pouquinho, para vocês sentirem um pouquinho do gosto, também espero poder fazer várias outras viagens como essa, para poder trazer aqui para vocês. Também quero aproveitar esse vídeo, para falar de um assunto, que muita gente tem me pedido, vira e mexe, eu encontro pessoas aí na rua, e perguntam, pô, muito legal o seu conteúdo, quando você vai lançar um curso, uma mentoria, para eu me aprofundar de fato, quero conhecer no jogo. E eu já estou começando a modelar alguma coisa do tipo, mas eu quero atender a demanda de vocês, pessoal. Então para isso, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, para saber se vocês realmente têm interesse, no curso, na mentoria, o que vocês preferem, o que você gostaria de aprender. Então, se você é uma dessas pessoas, que quer se aprofundar mais no jogo, quer ter um contato mais próximo comigo, e quer ir além dos vídeos aqui do YouTube, clica o convite para vocês, clica lá no link da descrição, responde o questionário, é bem rapidinho, bem simples, vai me ajudar muito, e claro, vai ajudar todos vocês, para que eu consiga produzir um conteúdo de maneira assertiva, para atender exatamente a demanda, e o que vocês querem, beleza? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos, e é isso, nos vemos no próximo vídeo, do Danandés Poker Vlog. Tchau. Tchau. Tchau.